Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a avaliação da Edux, da Operação de Ensino Superior, que entrou no portfólio da última análise para cá. Está bem conhecido ali pela Estácio, além do clássico presencial, a gente tem também digital e medicina no Premium, além disso a IBMEC, a Operação indiscutivelmente é uma ótima opção para alocação no setor, e discutivelmente ali a melhor opção, em vários fatores a gente vê que ela passa as outras opções, incluindo as do portfólio. Aqui, a primeira avaliação com ela no portfólio, no primeiro trimestre de 2023, no trimestre anterior, uma visão mais comparativa com as outras que estão presentes no portfólio. Cruzeiro do Sul Educacional e Cogna, todas também ótimas opções. A precificação, como nas outras operações, não tem qualquer vínculo com a realidade, aqui menos ainda, está na tela, versus o pior momento da pandemia, onde a gente vê uma subida de 11% versus o que tinha a precificação do ativo no momento de maior tensão da pandemia, onde não tinha vacina, onde estava tudo fechado e por aí vai. O que não casa com a operação entregue pela empresa e não casa nem com o básico da realidade, certo? Se tivesse gente podendo frequentar a aula, já não teria sentido. O que dirá entregando o resultado que eles vêm entregando? A gente passa, então, para uma evolução desde a última análise na sequência, só para ter uma noção de como é que evoluiu o preço desde a última vez que a gente olhou o ativo, que foi recentemente agora, faz pouquíssimo tempo, faz um mês, se não me engano. A gente passa, então, para a receita líquida na tela com abertura por segmento, um crescimento de 13% versus o mesmo período do ano passado, isso com uma boa distribuição entre as várias áreas, premium, digital e presencial. Nada demais para ver, quem quiser pausar para dar uma olhada mais a fundo, liberado, aberto. Os custos de despesas com forte melhoria, ano contra ano, como proporção da receita líquida, sempre como proporção do que eu estou faturando. Isso mesmo pressionado por questão pontual no premium, ali a IBMEC, Medicina, do FGFS, e na receita, e remuneração variável afetando as despesas. Mais claro na abertura do premium mais à frente. Mas basicamente para entender que tem fatores pontuais não recorrentes aqui, que não são provavelmente um problema e que acabam afetando, e ainda assim eu tenho uma melhoria nos custos de despesas. O EBITDA, por consequente, vem com uma melhoria considerável, 22% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado. A margem, 32% versus 29,7% do mesmo período do ano passado. Semestral, aí na tela, a margem que se vê do lado é do semestre. Só adicionei aqui a trimestral só para dar uma noção. Superando o guidance, em geral super positivo, nada que preocupe, indo na direção da recuperação da margem EBITDA que se tinha no pré-pandemia. Lucro líquido ajustado com forte evolução, 158% year-on-year, contra uma base menor, claramente uma base pequena. Então, talvez não veja como se fosse incrível, mas ainda assim entregando muito positivamente, versus o preço do ativo, o resultado em geral muito positivo. O fluxo de caixa operacional após o CAPEX com crescimento e robusto, como a gente consegue ver na tela, o fluxo de caixa livre, aí sem juros, inclusive, em 28 milhões positivo, versus um negativo, versus um dreno de caixa no mesmo período do ano passado. Sem expectativa de aumento agressivo no capital expenditure, nos investimentos, o que a gente vê ali na direita, o que deve justamente manter essa dinâmica continuamente sendo replicada. A alavancagem com continuidade na redução, especialmente com inflexão do macro, a gente vê aqui um momento cada vez mais positivo. A gente vê 1,66 vezes dívida líquida sobre EBITDA, versus 1,74 no trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2023. Com cronograma, sem qualquer amortização em 2023, o que deixa a gente muito tranquilo. E o caixa cobrindo com folga o ano de 2024. Zero preocupação com médio e longo prazo. Zero sentido na precificação do ativo. Especialmente expandindo o olhar, olhando um pouco mais longe, um pouco mais de um espaço de tempo um pouco maior, a gente vê na tela a evolução do EBITDA ajustado, lucro líquido ajustado, e fluxo de caixa operacional. A gente vê clara resiliência durante o período mais tenso, então a manutenção de uma estabilidade do resultado operacional. E uma guinada positiva recentemente. Isso a gente vê claramente aí na tela. Mesmo com forte aumento das despesas de juros, a gente vê ainda assim o lucro líquido respondendo super positivamente. A margem EBITDA se aproximando dos níveis do pré-pandemia, essa aproximação, não vejo esse desconto como um grande problema, porque a gente tinha uma dinâmica muito diferente do pré-pandemia no que tange custo digital versus o que a gente tem agora. Então não é que a operação está pior do que estava na pré-pandemia, que a dinâmica da entrega é diferente. Muito parecido com aqueles casos de operações de infraestrutura elétrica que abrem uma trading, e aí aquilo ali contribui muito mais no faturamento do que provavelmente no EBITDA. A gente tem uma redução na margem EBITDA, mas a operação está melhorando. A gente passa a abertura dos segmentos para mais detalhe, e aí para a informação de vocês, então preparem o pause, a gente começa já com o premium na tela, que trata de medicina e IBMEC, com os dados tirando os efeitos citados aí na tela, tanto no faturamento ali o FG, FIES, quanto a parte de remuneração variável. Na sequência a gente tem o digital para pausar, nada que tenha muita diferença do esperado. E por último o presencial, também na tela, também sem grande coisa para explorar. Dessa vez eu lembrei aqui, então a minha posição na tela, zero preocupado com ativo, se a gente tiver um derretimento ali no preço, tenho total interesse em aumentar a posição. operação, operação muito alinhada, absurdamente muito descontada, performando melhor do que os pares em grande parte dos pontos ali, vários dos pontos ela performa melhor, margem EBITDA e por aí vai, e ainda assim melhorando continuamente o resultado operacional. Não exige muito aqui para compreensão, certo? Fica uma coisa meio, não tem muito um ponto, pulo do gato, nem nada disso. Isso é basicamente um ótimo investimento descontado de forma ridiculamente descasada da realidade. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até... Segue a análise, valeu galera, beijão!